Olá gente, vim fazer uma pequena abertura de caixa da Avon Minha campanha 15 chegou hoje, sábado, dia 29 E eu vou estar mostrando para vocês as promoções que eu adquiri para a pronta entrega e os produtos de cliente Com um pedido pequeno, só para não ficar sem colocar a campanha mesmo Como vocês sabem, a gente só recebe revistas novas se colocar pedido Então eu gosto de sempre estar atualizada com as novas revistas Mesmo tendo online, mas eu gosto da que vem no papel Iniciando pelo hidratante da linha Kari Esse aqui é o de 750 ml Na fragrância, manteiga de facal Esse aqui é de uma cliente Pedi também um copo com bico Esse aqui é do tema dos monstros Esse aqui é de uma cliente também Na outra campanha eu coloquei, não veio, estava faltando Mas essa estava, ainda bem que não faltou Esse aqui acho que não vai dar para vocês verem Porque é como se fosse uns designs de sobrancelha Peguei uma cliente também É, pedi três caixas de sabonete Um da Minnie, outro do Mickey e outro do Tema Deixa eu ver aqui Foram três Acho que três são para pronta entrega Pedi um também do Toy Toy No caso foram quatro Pedi uma escovinha da Minnie para formar um kit Pedi um gel para cabelos do Mickey e a colônia do Mickey também Esses são todos para pronta entrega Pedi um extensor de supião Para aumentar o tamanho Esse aqui é o de dois E por último pedi uma colônia das princesas Na fragrância da Branca de Neve Também pronta entrega Vieram as revistas novas A Avon Cosmético O Guia de Negócio do Consultor E por último a Moda e Casa Essa aqui é a campanha 17 E foi isso Para a minha abertura de caixa Como eu falei para vocês Foi um pequeno pedido que eu fiz Só para não ficar sem passar Para todos vocês que assistiram o vídeo Muito obrigada por ter assistido Se você assistiu e ainda não é inscrito Não esquece de se inscrever Também, também Não esquece de deixar teu like Para todos vocês Tchau e boas vezes